E aí rapaziada, Fábio Mozzini aqui, baixista do Muqueca de Rato, a convite do pessoal da DEC vim falar sobre o disco Boiada Suicida. É o nosso último disco gravado do tambor, Rio de Janeiro, DEC, senhor Rafael Ramos e Jorge Guerreiro Engenheiro. O segundo disco que fazemos com eles, é o disco que marca a entrada de Fepas no vocal do Muqueca de Rato, um disco que até então era emblemático para a gente, um mistério. Vamos desvendar esse mistério aqui no Faixa a Faixa, imprimir essa folha aqui, que é a contracapa do nosso CD, para eu ir acompanhando aqui o nome das músicas, são 16 faixas o disco. Vou tentar ser rápido para não ficar, imagina, 16 falando. Vocês viram aqui a contracapa aqui, o inventor da motossiata aqui, um certo fascista italiano, anos 40 e morreu. A primeira música do disco é Luzia. Quando o Fepas entrou na banda, a gente deu uma carta branca para o cara. A gente falou assim, cara, você pode apresentar qualquer coisa que você quiser, não se acanhe ou não você já tem, sacou? Mas tipo assim, mostre base, mostre letra. E essa música, Luzia, ele trouxe tudo. Ele trouxe a base, a letra, a gente não mudou uma palavra da letra. Ele trouxe os arranjos e tal. E a gente não sabia que essa música ia ser a primeira música do disco, né? A gente vai fazendo, sim, o disco e em determinado momento alguém fala, pô, essa música aí é uma candidata à primeira música. Realmente rolou. O Fepas ficou muito feliz, né, que a música do cara abre. E Luzia é um fóssil, né? Foi o primeiro fóssil encontrado no Brasil. Estava lá no museu que foi queimado, né? Então a música fala um pouco sobre o descaso do governo federal. Não só com a arte, com a cultura, mas um descaso com todos, né? Os caras têm descaso com a vida humana, descaso com tudo, né? Então é uma letra abrangente. Fala sobre isso, mas dentro dessa letra aí, ele vai mudando aí as nuances das palavras. E a música é um crushzinho, meio com um hardcore americano. O Fepas teve as manhas. Logo após essa música, Luzia vem Coração Sapato. Quando a gente estava escutando algumas bandas para pegar algumas referências para o disco, a gente voltou a escutar Bad Religion. Tinha muito tempo que a gente não escutava, né? E Paulista pegou o No Control e dissecou ele. Todo dia de madrugada ele mandava, tô escutando tal música, No Control. Aí ele apareceu no ensaio com essa base, sacou? A cara começa o baixo, bom, 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 tá bom, tá bom. Que é No Control total. E eu tinha uma letra que o Rodrigão me mandou. Rodrigão, a Rodrigo do Dead Fish. Coração Sapato, adoro esse título. Ele mandou a letra, eu dei uma modificada e o Fepas deu uma outra modificada total. E a gente fez essa música, que é a segunda do disco, gosto pra caramba dela. Houve um pequeno conflito, uma pequena treta na banda ali, se era segunda, se não era. Acabou passando. O detalhe é que essa música, no final dela, tem um solo executado pelo Fepas. É um solo, tipo solo mesmo, né? Bem feitão, assim, a gente ficou pensando, pô, será que a galera que gosta aqui ouve o Muqueca vai falar, né? Mas eu acho que vão gostar. Aí, Humano Fracasso. Terceira música do disco. O Muqueca não costuma fazer música em estúdio, não, né? Tem banda que se reúne no estúdio pra fazer música. A gente costuma, tipo assim, a gente traz de casa. O Paulista vem, ó, trouxe isso aqui. Eu venho, mas essa música, ela surgiu no estúdio aqui, né? Nesse estúdio aqui que é nosso. O Paulista tava afinando a guitarra, eu fiz um baixo, ele falou, ó, aí dá caldo aí. A gente pegou, juntou outra base, fez. Inclusive, é uma música meio esquisita, né? Humano Fracasso é diferente, ela é meio, sei lá, mais lenta, é meio... Meio dediqueta. Deixa eu ligar a ponta da guitarra aqui. Você nem se pode ligar a guitarra. Ela é meio... Leptospirose, sei lá. Ela é meio industrial, meio dediqueta, meio leptospirose. E mais uma dentro do Fepas. Chegou emplacando mais uma, tinha, encaixou, papão, foi. Quarta música, Facada. Essa música, ela teve vários nomes, ela era bem antiga. A gente já tinha a música. O Muqueca, a partir do terceiro disco, a gente começou a fazer músicas bem curtinhas, assim, músicas de 10, 15 segundos. Tipo, na Palma IDF, imitando as bandas que a gente gosta, né? Aí tinha essa música, só a base, há muito tempo atrás. Depois o nome dessa música virou 6 mil quilômetros. Era uma letra aí meio pessoal, uma letra meio boba. Aí, durante os ensaios, o Fepas falou assim, ó, velho. Não vou cantar essa música não, velho. Essa música aí é coisa de vocês, essas picuinhas aí. Aí ele falou, quer saber da porra, maluco? A gente vai mudar essa música mesmo, vamos dar um... Porque quando o disco foi se desenvolvendo, a temática das letras, foi se encaixando ali, formando ali uma maçaroca bem uniforme. Só que essa letra realmente era uma coisa tão boba que não valia a pena ter. Mais uma vez, escutamos o cantor, o jovem. Aí rolou, eu fiz uma letra chamada Bolsa, essa letra, que referia-se à Bolsa de Colostomia e tal. E o Paulista fez uma música, uma letra chamada 100 Anos de Sigilo. Aí a gente estava na dúvida de qual das duas letras que entrava nessa música. Aí é isso que o Fepa chega aqui no ensaio e fala, posso tentar facada? E cantou a música ali, facada, 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 e acabou ficando a quarta música. O nome da música é Facada, que é uma homenagem à banda Facada de Fortaleza, Ceará. Vou olhar o bico aqui. Aí começa a doideira, veio Nuvem. Aqui nesse mesmo local, aqui teve alguns ensaios que vinha só eu e Fepas, né? Então, eu falei que todo o disco do Muqueca... Todo não, né? Mas alguns discos do Muqueca tem um reggae. Ou uma música esquisita, uma música meio maluca. Eu falei com ele, cara, vamos fazer um reggae, reggae de verdade mesmo. Porque a gente fazia uns reggae tipo, tchá, tchá, que é uma distorção, né? Aí ele falou, não, não vou fazer essa porra não, porque eles vão falar que eu entrei e a banda virou reggae. Eu falei, se tem alguma coisa? Ele falou, tem uma bobeira que eu fiz lá em casa e mostrou. Eu falei, meu irmão, é isso aí mesmo. O cachorro latiu aqui na hora, ficou latido. E é um reguezinho, tipo assim, acredito que alguém pode falar. Porra, o cara entrou a fazer o reggae, mas... A galera não sabe que todo o disco do Muqueca de Rá tem... Não dá pra chamar de reggae, né? Mas tem um negocinho ali. Depois de nuvem vem Milico. Milico era uma base minha que tinha um tempasso já. Eu e o Paulista Bré, que eu tava ensaiando essa música há um tempão. E o Fepas chegou com essa letra, que era Senhor Milico. Aí depois passou somente pra Milico. Vamos tentar encaixar. E encaixou de prima no ensaio. É uma música que remete aos Muqueca antigos, né? É um hardcore FIP, que eles baixam... É uma das músicas que a gente mais gosta mesmo. Eu... Teve um dia no ensaio aqui, que na parte que fica o sol baixo, que ele fala do Senhor Milico, como é que ele pode dormir depois da criança, que tava brincando, tomar bala na cabeça, eu chego a ficar até arrepiado. Mas é arrepiado de ódio, né? De emoção, não. Depois de Milico vem Rombar. Mais uma típica música... Um típico hardcore Muqueca de Rato. Tosco, pouquinho a base... É meio divertido, né? Eu acho que divertido não é a palavra, assim. Divertido é uma palavra estranha. Mas é uma música alegrinha, assim, que fala sobre a alta dos valores dos preços das coisas, né? Mas não é a alta do preço do iPhone, não é a alta do preço da lente dessa câmera, é a alta do preço do pé de galinha, do rosto de porco, né? E, cara, tipo assim, como é que você julga um cara que rouba um pacote de carne ali no... O que esse cara merece? Ele merece ser preso? Ele merece ser espancado? Qual é a situação? Então, a reflexão é essa. Roubar. Depois de roubar, vem modernidade. Tem um rapaz aqui no Espírito Santo, um artista, Emmanuel Sete Linhas. A gente se conhece pelo Facebook ali. Ele é um poeta. Eu sempre vejo as coisas que ele postava no Facebook. Eu sempre achei muito interessante a forma que ele escreve os textos dele. É uma doideira, velho. Alguém bota aí Emmanuel, Emmanuel com dois M, Sete Linhas. É um texto muito doido. Eu falei, cara, vou pedir um texto pra esse cara, velho. Aí ele me mandou uma letra, que era de uma banda de hardcore dele. Não coube muito bem, a gente enxertou ali uns bagulhos, o Fepas cortou, moldou. E fizemos uma música maluca. É uma música esquisita, velho. Eu não sei nem dizer o que é isso. É um bagulho... Sei lá. O que é que eu nunca fiz uma música desse jeito? O vocal é diferente, o nome da música é Moderna Idade. Parece uma vinheta. É uma música esquisita. Eu gosto muito. Paulista gosta muito, eu sei. Depois de Modernidade, vem a música Boiada Suicida. Olha que doideira. Quando começou a pandemia, 2019 e 2020, não lembro, né? As pessoas estavam todo mundo em casa trancado, trancafiado. As pessoas se comunicando, fazendo aquelas lives, né? Fazendo produções dentro das suas casas, fazendo duos, fazendo... Ah, fulano de tal, toca com fulano de tal. Eu mandei uma mensagem pro Lúcio, cara, do Nação Zumbi, guitarrista, velho. Eu nem conheço ele pessoalmente, mas de vez em quando a gente troca umas ideias. Ele pega umas coisas na laja. Eu admiro muito o trabalho dele. Admiro muito o jeito que ele toca guitarra. E as coisas que ele pensa, que ele faz, sacou? Aí eu sugeri a gente fazer um duo, fazer uma música, pra lançar uma música, assim. Não ia ter nome de ninguém. Eu não sei como é que seria lançada essa música, se é que ela seria lançada. O nome da música era Boiada Suicida. Eu fiz essa base e esse papo não foi pra frente. Aí quando a banda voltou a ensaiar e decidiu-se, vamos fazer um disco. Eu mostrei a música, o pessoal gostou. Falei dessa história, eu contei. E acabou virando o nome do disco, né? O nome legal, né? Boiada Suicida. Talvez seja um nome meio, daqui a alguns anos, seja um nome datado. Mas eu acho legal ter datado isso que nós vivemos, né? Eu espero que daqui a alguns meses a gente não esteja mais vivendo essa angústia tenebrosa, sacou? Que as coisas estejam um pouco mais leves. É uma música diferente, é mais lentona também. Nada muito diferente do que o Muqueca já não tenha feito em músicas tipo Pascoalinha na Terra do Chupa Cabra, Rinha de Magnata, Clube da Criança Junkie, Que são as músicas mais lentas, com baixão, assim, nada demais. Mas foi muito interessante que eu lembrei o Lúcio da história E ele gravou uma guitarra muito doida, aquelas coisas que o Lúcio faz. Negócio. Os efeitos, ele foi muito simpático, muito porra. O cara do que late dele, sacou? Respondeu a gente muito rapidamente, foi... Se entregou. Então é uma música que eu tenho um carinho especial por ela. É uma música que daqui a alguns meses, talvez eu não queira tocá-la em show. É uma música mais lenta e tal, mas é uma música que eu acho que ela é muito importante pro CD. A letra dela é muito importante e toda a história que tem por trás. Beleza, vou tomar um gole de cerveja, que minha garganta está seca. Já estamos na metade do disco. Na verdade, já passamos na metade, né? Se fosse no LP, Boiada, Suicida, tem quantos minutos aí? Do lado B. Doze minutos e quinta. Doze minutos. Eu queria fazer esse trampo todo em vinte minutos, pra não ficar muito chato, pra galera... Ninguém vai ficar vendo o bagulho meia hora, o cara falando, né, velho? Nós já temos um lado B, Boiada, Suicida. Segunda música, do lado B, ou a música 10 do CD, Vidraça. Mais uma música que Fepas trouxe tudo. Trouxe base e letra. Prontinho, inclusive mandou a demo. Uma música estranha, cara, porque ela é um hardcore, uma base cromática. A galera que toca sabe o que é isso, um bagulho fácil. É quando as casas são assim, ó... É uma casinha só, são quatro notas. Tipo, o black metal usa muito isso, né? E é... É meio lento. Por mais que seja hardcore alternado, não é... É uma música esquisita, velho, mas eu gosto... É tirado com emo, né? Com o quê? Com emo. Emo? É? Não. Não? Não, não é, não, não é. Depois de Vidraça, vem fome, cara. Fome... Gente, zoa, velho. Pode zoar, pode zoar. É... Essa música fome, cara. E eu comecei a fazer ela, sacou? É... Essa fui eu que fiz. Igual roubar fui eu que fiz, eu não falei. Comecei meio que no... Eu tava assistindo, cara. Eu tava assistindo. Fui pra casa aqui, do meu trabalho, deitei e tava assistindo o Datena. O programa do Datena lá. Fiquei vendo aquela porra e avaliando, fazendo dois tipos de análise, sacou? O programa em si, as pessoas que aparecem lá e a finalidade, escusa que talvez tenha ali. Mas avaliando também aquelas pessoas ali, cara. O cara abrindo a porra da geladeira, que não tinha porra nenhuma. Aí o apresentador chega lá, não, falando e tal, manda uma pizza pra casa desse cara. Sacou? Eu não tô fazendo nenhum tipo de julgamento aqui, não quero que se foda. Mas eu fiquei analisando isso, comecei a fazer essa música chamada Fome. E aqui no Espírito Santo tem um rapaz chamado Aliado Jota. Ele mora na Serra. A Serra fica lá pra cima de Vitória. Ele é meu parceiro. Eu já fiz uma música com ele na banda dele, no carreira solo dele. Ele já fez uma música comigo no Otari. E a gente mantém um relacionamento de amizade, sacou? Faz muito tempo. A gente fez um curso junto. Falei, cara Aliado, vem aqui que eu quero escrever uma letra com você. Então a gente veio pra cá, ficou sentado, conversando. Escrevemos essa letra, sacou? Com bastante seriedade nessa letra. E se não me engano, o Muqueca tem... Igual o Muqueca tem flertes com uns reguezinhos podres. Teve pequenas partes de rap no Muqueca. Mas eu acho que nunca teve uma música que teve uma cantada de rap, de hip-hop tão grande igual essa, sacou? Então a gente gostou muito da participação do Aliado na parte da composição junto comigo. Na parte da interpretação que ele arrebentou. Detalhe que esse disco foi gravado no Rio de Janeiro, com meu patrão Rafa. Só que a gente voltou pra cá, trouxemos a base. E ele gravou no Bravo aqui com o Rodolfo, pessoal do Estúdio Bravo, que é um estúdio de Vitória. É uma música muito diferente. Acaba a fome, a gente entra em pedrada. Essa música é de Chico César, cantor. Chico César, pau. Uma vez uma amiga minha me mostrou um vidro de Chico César. Chico César sem camisa, assim, todo doido, tocando cães danados. Eu falei, caralho, que música foda, pelo amor de Deus, velho. Eu fiquei encantado com essa música. Eu mandei uma mensagem pra ele. Tem um amigo que me conhece Chico César. Eu falei, cara, eu quero gravar essa música pra uma banda de hardcore. Porque ele postou de uma forma tão displicente, assim, ouvindo a primeira postagem que o Chico fez disso. Que eu achei, caramba, velho. Ele tá num churrasco, ele tocou, sabe, que porra de música é essa? Aí eu falei, velho, pelo amor de Deus, eu posso gravar essa música? Aí ele falou, não, não. Isso vai virar uma música. Aí eu falei, ah, pode crer. Aí gravou, o Chico gravou essa música, pedrada, né? Que ficou maravilhosa a gravação. E eu entrei em contato com ele de novo, mostrei pra rapaziada da banda. Eu acho que o Paulista nem conhecia muito o Chico César. Aí ele, quando ele ouviu, ele falou, patrão, passei o final de semana todo, escutando todos os discos de Chico César, velho, doideira. E, porra, eles autorizaram a gente a fazer a gravação. Nós ficamos muito felizes. E a gente fez um bagulho, como é que eu poderia dizer assim? Seria, eu acho que a coisa mais melódica que o Muqueca de Rato já fez, sacou? Graças ao Fepas também, que impostou, sim, de forma majestosa a sua voz. Mas, ó, imagina um No Effects aí, tipo um Kill All The White Man. É tipo isso, Pedro? É tipo isso. É tipo isso. Pedro falou que é tipo isso. A gente ficou na dúvida se essa música ia entrar no disco ou não, por ela ser uma música... Quando a gente terminou de gravar, a gente queria ver como é que isso ia encaixar numa ordem ali, como é que ia ter uma ordem natural do disco. E a gente tava na dúvida, tipo assim, ah, se essa música não encaixar no disco, a gente lança um single depois, só o cover. Mas, cara, aí o Breck, nosso batera, falou o seguinte, o Breck, ele é bem, como é que é o nome que fala, assim, bem simpático, assim, ele mandou uma mensagem no grupo, todo mundo conversando, assim, horas de conversa. Não, mas se não é... Breck, a música vai entrar no disco. Tchau. E desligou, foi embora e entrou. Depois de Pedrado vem, seu cérebro está em avançado estado de decomposição. Essa era uma base do Paulista, uma base esquisita que sempre agarrava. A gente mudou uma notinha aqui pra ela ficar um pouco mais fácil de ser tocada. e eu escrevi essa letra. Engraçado, eu tava em casa assistindo Discovery Investigation. Aí mostrou lá o cara assim, e foi encontrado o corpo dessa pessoa. Encontraram o corpo... Ó, chegou alguém aí, o jibó tá latindo, né? Ó, o cachorro latiu, eu peço desculpas aí aos ouvintes. Aí eu falei, avançado estado de decomposição. Aí eu escrevi lá na noite, vou fazer uma letra. Seu cérebro está em avançado estado de decomposição. E essa música, a influência dela é Ramagedon. É uma banda nacional chamada Ramagedon. Aí o Fepas, o Fepas conhece várias bandas de hardcore, mas ele não conhecia Ramagedon. A gente mostrou pra ele, ó, você vai cantar tipo assim. E ele encaixou a letra de uma forma majestosa. Muito legal. Faixa número 14 do CD é Punk Decrépito. É... Cara, a gente toca desde 95, né? Não tem visual de punk, né? Não tem moicano não aqui, ó. Tem moicano. Eu nunca tive, nem vou ter. Em determinadas situações, eu já passei por pessoas que apontaram o dedo pra mim e falaram Ah, velho, você que ela está fazendo, é? Hoje em dia, eu de vez em quando encontro essas pessoas aí na rua. Pastores, bolsonaristas, lamba em saco de milico, lamba em saco de fascista. É... Eu tenho pena. Você sabe quem você é. Eu tenho pena de você. Você é um punk decrépito. Devir Fátil. É... Minha esposa, Laura, psicóloga, ela me ensinou que era a palavra devir. E eu fiquei muito feliz quando eu aprendi porque eu vi ela falando com as alunas dela devir, não sei o quê. As alunas dela me zoavam. Fábio, sabe o que é devir? Ela me ensinou a palavra devir. Vocês vão descobrir o que é a palavra devir aí digitando aí no Google e pesquisando. E... No último disco do... O Muqueca tem influência de várias bandas da Europa, né? Não só do Brasil, não só dos Estados Unidos, igual todos acham. Finlândia, da Itália. E... Tanto que no... No último disco do Muqueca a gente fez uma banda, uma música em italiano, né? E eu queria fazer uma outra música em italiano, só que essa eu misturei. Misturei metade da... Uma frase em português, uma frase em italiano, uma frase em português, uma frase em italiano. Essa música quase não entrou no disco. Era uma música... Era uma base do Paulista. Uma base bem antiga dele. Pra quem conhece Muqueca, essa base remete a chuva, sabe? Tum, 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 tum. As músicas meio aveio que o Paulista faz... E cara, é uma das músicas que eu mais gosto, por incrível que pareça Uma música que quase não entrou no disco E pra finalizar, logo após The Beer Fátil, vem Tudo Vai Passar Foi uma das primeiras bandas, quando a gente começou a fazer as músicas aqui Eu, Breck e Paulista, nós três A gente nem sonhava que o Fepas ia entrar na banda ainda, né? Isso tem muito tempo O Breck falou, porra, faz uma música aí tipo Flicks, banda de São Paulo Eu falei, beleza, vamos fazer Foi um caso de música feita no estúdio, que não costuma acontecer Eu fiz duas bandas de punk rock, o Breck tocou e falou, porra, tá maneiro Aí Flicks, se não fosse Flicks, não tinha essa música, tá? Tudo Vai Passar Eu balbuciei uma primeira letra e tal Na verdade, eu só tinha o nome da música, algumas ideias e a frase do final da música Quem fez a letra toda foi o Fepas a partir disso, né? E eu já fiz esse tipo de experiência com o Fepas No Merda, a gente gravou uma música chamada Ayahuasca is not LSD Eu falei pro Fepas, ó, a letra, o nome da música é esse e eu quero que você fale isso Ele entregou a letra E a gente repetiu essa fórmula aqui nessa música, sacou? Que eu falei, ó, o nome da música é Tudo Vai Passar Você vai falar sobre isso e no final fala isso O camarada, ó, lambeu, ó, abafa A música termina bem o disco, eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês gostem do que eu falei Eu espero não ter sido muito repetitivo, muito chato E espero que todos vocês fiquem muito bem Muito obrigado, valeu pela oportunidade Tchau 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 Tchau